hoje o Marcos Paulo que ontem postou coisas nas redes sociais provocativas ali pediu desculpas ao grupo tomou uma enquadrada sem dúvida nenhuma do Rogério Senne e vamos embora eu acho uma brincadeira a diretoria de São Paulo pelo amor de Deus, tem que punir alguém o time vai mal vai mandar embora os médicos que isso se o médico é incompetente não serve, é um trabalho que é feito há tanto tempo, não conhece esses profissionais, mandar porque o time perdeu, porque foi eliminado tem que culpar alguém, vai culpar o departamento o time não joga nada confuso, não tem ninguém para concluir, falta jogador com técnica mais apurada, capacidade de finalização no ataque o time de São Paulo é perdido tem muita vontade, mas completamente desentrosado aí tem uma crise e debita os médicos que legal manda o porteiro também embora o cara que faz a chuteira eu acho sinceramente eu acho uma diretoria que faz isso uma atitude fraca fraca não acho que é para demitir treinador agora também mas ele tomou conta de tudo ele é o grande responsável tem que dar tempo acho que tem que ter tempo para continuar não demitiria nada mas demitir os médicos são culpados pelas lesões pelo amor de Deus para mim pega muito mal Andrei isso que o Marco Antônio brilhantemente falou sobre agora ele toma conta de tudo o time é dele e tudo mais talvez isso faça com que a mira vá para o departamento médico depois da eliminação com pressão de torcida organizada e tal demite sai talvez não desse para demitir o técnico que tem a chancela da diretoria e a parceria desde o ano passado mas alguma coisa precisava acontecer e aí sobrou para aquele departamento que era muito vem sendo muito criticado são 16, 15, 16 lesões no São Paulo nesse começo de ano tem muita coisa errada por aí né Tironi a começar por pressão de torcida organizada e reunião com torcida organizada essa é uma cultura que precisa acabar no futebol brasileiro e eu não sou aqui contra torcida organizada acho que eles só preciso já aproveitando para falar em refundação que foi um termo usado pelo Tironi a pouco está na hora de refundar as torcidas organizadas com os clubes essa relação histórica e complicada e permissiva que existe é algo muito ruim para o futebol brasileiro ainda mais em função de um histórico recente de violência de agressão que tem se perpetuado e tem se agravado nos últimos tempos então dirigente nenhum pode ser refém de torcida organizada e eu já entrevistei provavelmente o Danilo o PVC também diretores de grandes clubes brasileiros que dizem que tem medo de torcedores de torcida organizada que muitas das atitudes das tomadas de decisão passam por conversas em que eles não queriam tomar um caminho mas por medo e a palavra usada é essa medo eles tomaram uma decisão que não era que eles iriam tomar dá satisfação para a torcida organizada tem que dar satisfação para a torcida de São Paulo em cima de uma gestão e de um planejamento e é o que tem faltado eu acho para a diretoria de São Paulo usar o departamento médico como uma justificativa para uma transformação aí eu acho complicado eu acho mais fácil de se entender o que o Tironi trouxe há pouco a informação de que o Rogério Sene vai calçar as sandálias da humildade e vai começar a mudar o trato com os jogadores para administrar esse relacionamento de vestiário que tem sido um problema histórico do Rogério Sene com o grupo de São Paulo a gente já conversou por aqui que a gente conhece técnicos fantásticos brilhantes taticamente mas que no futebol brasileiro às vezes não funcionam porque não conseguem gerir um vestiário e outros técnicos que já não evoluem com a ciência com a pesquisa no futebol mas que mesmo assim tem domínio de vestiário e ainda tem levantado taça então gerir vestiário é fundamental e essa análise interna e precisa ser interna é fundamental para redefinir os caminhos do São Paulo eu acho o José Sanches um médico de uma história fantástica ele participou da construção do Refis e de todo o planejamento científico do São Paulo que tornou o São Paulo vencedor há muito tempo e por muitos anos é um médico que tem um trabalho e uma história no São Paulo um legado gigante que foi sim referida no São Paulo eu queria só lembrar um detalhe que é importante nesse contexto desculpa é só para lembrar para recuperar o ano passado eu não estou botando a culpa no doutor José Sanches não eu só estou relatando o que foi que aconteceu em relação a avaliação lembra do caso do Jandrei ano passado que ele teve uma fratura na lombar e que aí se demorou para avaliar a fratura se era fratura se não era fratura o Jandrei voltou a jogar e depois constatou-se que havia fratura naquela época em outubro do ano passado houve uma polêmica e uma discussão muito grande sobre o Departamento Médico de São Paulo e é muito injusto que se faça isso cair o tempo inteiro nas costas do doutor José Sanches que é um profissional que tem mais de 30 anos de serviços prestados ao São Paulo e ninguém vai discutir a competência do doutor José Sanches senão não trabalharia há 30 anos mas só para voltar para o bastidor no ano passado houve a questão do Jandrei houve a questão do Luan houve a questão do Diego Costa de jogadores especialmente o Jandrei que teve a lesão constatada com 10 dias de atraso e aquilo criou uma crise no Departamento Médico de São Paulo e essa crise volta agora era para demitir para tocar o Departamento Médico não necessariamente eu só estou contando o bastidor da história para entender de onde vem esta crise deste momento além do resultado claro claro mas o que eu acho complicado a IPVC é dar uma satisfação para a torcida e usando como escudo alguém que tem uma história fantástica dentro do clube então se esse trabalho vinha sendo analisado há muito tempo e se havia críticas ao trabalho não era esse o momento de demitir alguém que tem uma história gigante como o Santos pelo menos na minha avaliação eu acho que o problema da eliminação do São Paulo vai muito além desse histórico de lesões agora vai muito além e eu acho que eles estão repetindo mais uma vez o erro que São Paulo tem tomado um caminho que São Paulo tem tomado historicamente nos últimos tempos que é usar alguém de escudo para esconder problemas que são muito mais graves um deles é deixar um clube do tamanho de São Paulo refém de uma pessoa só não pode a gente precisa ter um clube grande com várias pessoas capazes cada um administrando o clube na sua especialidade no seu departamento com aquela capacitação que tem para gerir o clube da melhor maneira um clube não se faz com uma pessoa um clube do tamanho de São Paulo se faz com várias pessoas e o técnico precisa ser o comandante do vestiário e das questões táticas do clube dando nome aos bois aqui é o seguinte pode falar pode falar Marco Antônio manda bala só um adendo rápido se o Rogério Senna for tentar calçar a sandália da humildade acho que não vai servir não vai ter dificuldade eu não tenho não sou muito próximo a ele conheço só de alguns programas que ele participou mas conheço muito pessoas muito próximas da dele e que me contam que ele é não estou dizendo que ele é mal profissional nada disso acho que ele é obstinado pelo trabalho tem muito valor mas ele se acha ele é muito autoconfiante se acha mais inteligente que todo mundo tem naturalmente essa prepotência assim no trabalho que às vezes incomoda um pouco as pessoas que trabalham com ele esse é o relato que eu tenho de pessoas que o conhecem bem é o Rogério Senna sempre foi um cara assim né de tão obstinado ele se coloca num lugar diferente e exige que todo mundo tenha a mesma dedicação e tudo mais que ele tem embora as pessoas sejam claro diferentes dando nome aqui a todo mundo então é o seguinte o Carlos Tadeu Moreno que era um dos médicos que cuidava do dia a dia do futebol ele foi desligado definitivamente vai seguir a sua carreira como cirurgião e ortopedista na clínica própria o José Sanches que a gente está falando aqui ele vai assumir um cargo de coordenação coordenador médico de transição e sobem lá de cotia da base os médicos Ricardo Galotti e Fábio Luiz Nove então ficou assim o novo organograma